Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês essa encomenda, né? Mostrar pra vocês os detalhes de como ficou. Ficou muito lindo, eu amei. Bom, vou passar aqui as informações pra vocês primeiro. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Esse daqui é um jogo de cozinha da Janine. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link da videoaula. A cliente me pediu, ela me mandou uma foto, né? Nesses tons. E ela pediu pra mim tá fazendo um jogo de cozinha, né? Igualzinho. O mais parecido possível. Eu só tirei mesmo uma carreira que tinha mais desses de bloquinho no vermelho antes do bico. Mas no restante eu segui a mesma sequência de cor. É... Bom, esse aqui é um jogo de cozinha de três peças, dois tapetinhos e uma passadeira. Ele... O que eu gastei aqui, né? Deixa eu passar pra vocês aqui. Ó, eu utilizei essas cores. O vermelho. O... Esse aqui é o verde lobo, né? Ou verde musgo, verde militar, depende da marca. E o branco. O branco aqui era uma sobrinha que eu tinha mesmo, né? Tinha praticamente quase esse tantinho. Eu gastei pouca coisa. O verde e o vermelho eu abri. Cone fechado, né? Eu comprei um cone de 800 gramas e sobrou esse aqui ainda pra mim. Sobrou bastante. Do vermelho sobrou esse daqui. Eu até achei que não ia dar. Acabei comprando dois cones. Mas, né? Deu tranquilo e ainda sobrou. Dá pra fazer... Eu acho que ainda dá pra fazer um tapetinho. É... Usei agulha 3,5, tá? É... Segui o passo a passo, mas fiz algumas adaptações pro meu ponto, porque o tapete tava... É... Embabadando, né? Então, eu tive que fazer umas adaptações aqui pra dar certo e também dar certo a questão do ponto. Tá? Deixa eu pesar aqui pra vocês. Já vou aproveitar que tá dobradinho, fechadinho. E já vou pesar. Ó. Aqui é um tapetinho. Deixa eu tentar tirar a sombra. Ficou com 274 gramas, tá? Tá? Um tapetinho. Deixa eu ver se o outro ficou a mesma coisa. 272 gramas. E a passadeira... Ficou com 583 gramas. Deixa eu colocar aqui o joguinho completo. Ó, pra fazer o jogo completo, eu gastei um quilo, 127 gramas, tá? Um quilo e 130 gramas, pra arredondar. Tá bom? É... Vou passar aqui o quanto que eu gastei pra fazer essas pecinhas. Então, aqui... Ó, eu marquei tudo certinho pra tá passando pra vocês. É... Pra fazer o jogo completo, tá? Os tapetinhos, eles ficaram com 65 de comprimento por 45 de largura. A passadeira ficou com 1,30 de comprimento por 45 de largura, tá? A cliente queria com 1,30. E... E aí, então, eu fiz, né? Primeiro os tapetinhos e vi quanto que eu precisava fazer aqui desse centro verde, né? Pra chegar ao tamanho de 1,30. Ficou 1,30 certinho. Então, pra fazer esse jogo completo, eu utilizei mais ou menos, tá? 340 gramas do verde, 135 gramas do branco e 580 gramas do vermelho. Tá? Marquei também aqui as peças separadas. Pra fazer só os dois tapetinhos, eu gastei 180 gramas do verde, 70 gramas do branco e 290 gramas do vermelho. Tá? Pra saber quanto gasta em cada tapete, é só dividir esse valor por dois. Pra fazer só a passadeira, caso alguém queira, né? Fazer só a passadeira, sabe mais ou menos quanto que vai gastar. Eu gastei 210 gramas do verde, 70 gramas do branco e 295 gramas do vermelho. Tá? É tudo uma média, né? Mais ou menos, eu pesei o cone antes de abrir e depois pesei pra saber quanto que eu utilizei de fio. É... Acho que eu passei tudo aqui certinho, né? Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Pra vocês verem como que ficou lindo, 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 lindo. Eu amei, né? É a cara do Natal. Até perguntei pra cliente, né? Se ela ia querer pro Natal, né? Que ela encomendou. E ela falou que não, que quando eu pudesse fazer, quando tivesse pronta, eu podia tá levando. Que é só porque ela achou as cores bonitas, mas não que era pro Natal. E aí, eu terminei agora e vou tá entregando pra ela. O bom que já é bem no clima de Natal, né? No tema de Natal. E aí, combina. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Ó, pessoal, que lindo que ficou esse jogo. Ele ficou escurinho assim mesmo, tá? Como tá no vídeo. Acho que no vídeo até tá mais escuro. É, assim tá muito claro. É aquele... É esse vermelho aqui, ó, praticamente. Ele ficou nesse tom. Tá escurinho assim. Que é um vermelho mais escuro. Ai, que gracinha. Coloquei aqui minha etiqueta. Ó, coloquei em todos os tapetinhos. Né? Costurei. E olha que lindo, gente. Nossa, eu gostei desse modelo. É a primeira vez que eu faço esse modelinho. E ele ficou certinho. Assentadinho. Não ficou embabadando, né? Consegui fazer as adaptações aqui pra não embabadar. Fiz aqui uma sequência pra dar certo no bico também. E deu certo. Olha que lindo. Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês, ó. Do biquinho. Eu peguei aqui a correntinha de trás, né? E fiz aqui os picôzinhos com duas correntinhas, igual a professora ensina. Olha que gracinha, gente. Eu acho que se o vermelho fosse mais pra essa cor, ia ficar mais bonito. Eu achei esse vermelho um pouco escuro. Mas, pessoalmente, ele tá lindo também. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que esse branco aqui deu um destaque nele. Olha que lindo. Nossa, eu amei, amei. Bom, eu acho que esse foi o vídeo. Eu acho que eu passei tudo certinho pra vocês. O que eu gastei, né? De cada cor. O tamanho. Né? Aqui é 65 por 45. E a passadeira 1,30 por 45. Olha que lindo. Eu tô pensando até em fazer outros. Porque eu achei o tamanho muito bom. Né? 65 por 45 é um tamanho bom. Ele ficou econômico. É um jogo de cozinha econômico. 1,130. Eu achei econômico, né? Uma passadeira de 1,30. E os tapetinhos com 45 de largura. Eu achei um tamanho ótimo. Tô até pensando em fazer outros jogos com essas composições, assim, de cores. Sabe? Usar três cores mesmo. E o branco, ou se for cores claras, o preto. No lugar aqui pra dar esse destaque. Nossa, a gente vai ficar muito linda. Bom, esse foi o vídeo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o brinde que eu fiz pra dar pra cliente. Ó, eu fiz esses dois porta-copos. Olha que lindo. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ele é no cru com fio dourado. Aqui tá parecendo um pouquinho do... Parece prata, né? Mas, pessoalmente, ele tá mais dourado. Olha que lindo, gente. É a primeira vez que eu uso esse fio. Eu comprei. É pra... Porque eu achei bonito mesmo. Eu queria fazer um... Um... Um caminho de mesa, né? Acho que ia ficar muito lindo no caminho de mesa. Só que acabou ficando e eu não usei. Aí... É... Eu pensei agora em tá fazendo esses porta-copos, né? Agora que tá chegando o ano novo também. Então, acho que ia ficar muito legal. O jogo de cozinha pro Natal. E esses dois porta-copos de brinde pra ela tá usando no ano novo. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Nossa, pessoalmente tá muito, muito mais bonito. É que aqui não tá pegando muito brilho. Olha que gracinha. Aí eu vou dar esses dois... Esse parzinho de porta-copos pra ela. Lindo, né? Bom, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Pra tá ajudando aqui no crescimento do canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!